Salve, salve galerinha, beleza? Bom dia, bom dia pra vocês Rapaz, passei numa buraqueira ali atrás e eu acho que Deu um Um problema num pneu ali Vamos lá bater pra vocês aproveitar e estar vocês a bater pneu Vou desligar aqui Minha marretinha de bater pneu Vamos lá Não sei se não furou, viu? Vocês sabem, quando eu ligo a câmera eu não desligo mais Vou filmando até o final e eu posto tudo É minha É minha marca aí Vamos fazer um batimento de pneu ali Que eu acho que deve ter estourado alguma coisa Acho que é lá de lá, viu? E tá bom Rapaz, eu comi um troço ali atrás de um trem Uns trem ali Não assentou bem no estômago não, viu? Deu um Um diluidimento nos bofs Um curto-circuito das tripas Rapaz, tá apertado, não vai dar tempo de enxergar no posto não Acho que eu vou Olha aí que paisagem linda Aqui atrás de um pé de café, rapaz Não vai dar tempo de enxergar no posto não E deixa devagarinho porque se eu for meio correndo vai abrir o registro Vai achar um lugarzinho mais alinhado aqui Pra ninguém mexer comigo, viu? Olha, cheio de aranha aqui Olha cada aranhona ali Vou deixar um lugarzinho mais limpinho Pra mim Fizendo um negócio mola aqui E acho que não foi só eu que estive aqui não, viu? Ava Maria Acho que aqui tá mais ou menos Ajeitadinho Acho que aqui ninguém vai Não vai mexer comigo não Cheio de aranha aqui Deixa eu Ajeitar aqui Vou pegar Vou pegar papel higiênico As folhinhas mesmo A massa tá meio seca, rapaz O curto-circuito das tripas Ai 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 Tô sendo comido, socorro Tô sendo comido 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 Seafu Seafu Socorro, socorro Tô me comendo, cara Ai, meu Deus do céu Ai, gente Nossa, parece que meu pé tá pegando fogo Tá em brasa Ai, meu Deus do céu Ai Essa aí é aquelas formigas Seafu Importada Ai, quase me comeram tudo aqui Ai, que dor Ai, parece que tem uns ferrinhos de fogo Assim, fincado Ai Ai, nunca mais cagar no mato, nunca mais Ai, ainda saí Sem limpar a bunda ainda Ai, Maria, tem que jogar a cueca fora Ai Ai, como posso Ai Ai Formiga, seafu Essas aí é pior que cabeça de fogo Ai, ô cagada Ai, tô com a bunda toda suja Ai, meu Deus Ai, tô com a bunda toda suja 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 Obrigado.